TECS WHEELER Mais de acordo com quando vai chegando as edições Nesse caso ela junta três Porque aí se torna mais barata, mais fácil de administrar o lançamento das histórias Mantendo essa proximidade com o lançamento das revistas italianas Então aqui a gente tem as edições 47 e 49 Publicada entre setembro e novembro de 2022 E aqui no Brasil já chegou em janeiro de 2023 Ou seja, só dois meses de diferença Essa aqui narrativamente vai representar meio que um respiro narrativo Das coisas que o Mauro Bozzelli vem apresentando Mais ou menos o Bozzelli que é o principal roteirista E o principal coordenador e editor do Willer quando jovem Do Tex quando jovem Então ele que traz as principais histórias Aquelas que vão mover mais a grande cronologia do personagem O Tex Willer tem essa pretensão de preencher buracos narrativos De memórias que já foram contadas nas histórias da mensal do personagem Desde os anos 40, desde 48 Então o Bozzelli traz arcos, grandes arcos Fazendo esse preenchimento do momento que o Tex ainda não é um ranger Ele ainda está sendo perseguido pela lei Qualquer lei que exista no Velho Oeste norte-americano Então o último grande arco foi um arco de seis meses São seis edições que foram lançadas E foi um arco bem legal de desenvolvimento com o Tex na fronteira do México Aqui, como eu disse, é um respiro narrativo Aqui não está o Bozzelli, mas está o Jacopo Vahaut Com os desenhos do Mário Artzori Numa história completa E por mais que eu diga que é um respiro narrativo Quer dizer que é um momento onde você pode não estar tão Não uma história conectada com a cronologia Ou que a cronologia dependa dela e depois vai trazer resultados futuros Mas continua sendo uma história de tirar o fôlego Bem, ao longo de 194 páginas A gente vai acompanhar o Tex No Texas Ele está no leste do Texas Na verdade a aventura vai se passar Numa... próximo Entre o Texas e a Louisiana E o Tex vai ser Representar essa ideia Bem de justiceiro Que ele é nessa época É um cara que está sendo perseguido pela polícia Por crimes que ele não cometeu Ou alguns crimes exagerados Que ele talvez tenha cometido E nesse... no momento que ele está nessa cidadezinha aqui De Blackthorn Ele acaba presenciando um quase linchamento De um indígena que está... Ele estava fiscalizando, vendo os cascos de uns cavalos A gente entende depois O porquê dessa... porquê que esse cara... Né... esse indígena está vendo esses cascos Bem... conta isso logo nas primeiras páginas Ele é amigo de um outro... de um... de um outro indígena Da mesma aldeia Embora esse personagem específico Ele tenha sido banido da aldeia E aí... essa... esse... a aldeia do amigo dele foi atacada Morreu todo mundo O cara... o amigo dele foi sequestrado Foi levado junto com a filha E aí ele está tentando encontrar Quem que é o responsável, né Tentar recuperar, salvar o amigo e a filha E aí... bem... vendo... analisando essas... o casco Ele é confundido, como se estivesse roubando os cavalos Claro que qualquer racismo, xenofobia que exista na época Vai ajudar a... deixar mais... a tornar mais violenta essa reação E aí os dois... os dois cowboys vão praticamente linchar o carinha Até que o Tex chega e dá uma lição nos dois Porque o Tex... ele tem essa aura super heróica no filme Principalmente em Tex Wheeler Porque ele... ele faz esse papel de justiceiro Do Velho Oeste, né De trazer... não a lei Mas trazer a justiça a qualquer preço Aí, bem... ele acaba sendo... é cooptado por um grande figurão Dessa... dessa região Que está indo atrás de um outro Cara que é um... é... traficante Ou... contrabandista De... de produtos Faz acordo com algumas... tribos indígenas E ele tem um passado escondido Que é... é justamente o... o Lagrange É um contrabandista Ele tem um passado escondido Ele se... esconde na verdade Num forte... no meio... dos pântanos da Louisiana Entre a Louisiana e o Texas E o Lorimer... que é esse... esse figurão... é... fazendeiro Ele está tentando ir atrás pra... numa missão de... de vingança Meu... o Texas não gosta muito da... do que... da proposta Ele também conheceu, né Um dos... os dois capangas Que estavam tentando lixar... esse outro... esse outro indígena Então não... não aceita... fazer parte Porém o Texas é atacado Quando ele está... à noite E aí ele acaba... é... atacado justamente pelos dois carinhas que... que ele... que ele tinha batido Acaba sendo ajudado pelo... pelo indígena E juntos os dois vão... eles se acertam, né O indígena conta qual que é a missão dele O Texas aceita E aí a gente tem essa tentativa... essa missão de resgate Que o Texas vai fazer junto com esse personagem Bem... é... é legal... porque ele vai... aos poucos... entrando nessa história E... mesmo ele não tendo nada a ver com o Lagrange... com o Lorimer Ele aceita... uma missão que pra ele é... é... é o mais justo É... é salvar alguém... de ser... de ser morto Ou uma garota de ser morta E ter um destino... talvez ainda pior... do que ser morta E a história vai passar nisso A gente tem quase 200 páginas... de... é... encontros... tiroteios... fugas... fugas extraordinárias Seja dentro do forte... seja no meio... do pântano Planos mirabolantes com cobras... e outras... e outras criaturas Olha só pra vocês... vocês verem o forte... no meio desse... no meio do pântano E é uma história que... como eu disse... ela pode ser um respiro narrativo do ponto de vista cronológico... mas existe uma intensidade na ação... e nos confrontos... sem nunca ser repetitivo... e aí poderia tornar chata... leitura... bastante... é uma história bem... bem orquestrada... bem... com um ritmo muito bom... que você vai... indo de... é... perseguições... a tiroteios... né... sendo bem... equilibrado de um ao outro... numa... crescente... do personagem... o Tex mesmo... durante todo esse arco... ele tem sua importância como um grande super-herói quase... né... um justiceiro... mas... não há um desenvolvimento... é... histórico... da... da personalidade do Tex... é só... essa passagem... essa breve passagem... na vida dele... basicamente pra preparar terreno... pra próxima edição... aqui como eu disse... tem a edição 47... 48... e 49... e a edição número 50... é um número fechado... é um número que vai ser... que... vai ser trabalhado... pelo próprio Mauro Bozzelli... pra trazer uma história... ainda maior... aqui fala que a próxima edição... a gente tem o passado de Cochais... o chefe... dos apaches... é... é... Shirikawas... que constou... a fama de... líder sábio... e corajoso... corajoso... durante a batalha de pequenas e grandes... durante a vida de pequenas e grandes batalhas... e aí a gente vai acompanhar... justamente... esse passado do Cochais... quero... muito ler... é um personagem que já tinha aparecido em outras... é um personagem histórico... já tinha aparecido em outros... em outras histórias... e o Tex Wheeler... vai ter esse... momento... especial... na edição número 50... aqui vai ser a edição número 48... provavelmente vão ter... vai ser... as edições 50... 51 e 52... não sei se fecha arco... mas... já estou esperando para ler... enfim... esse foi o Tex Wheeler... edição número 47... nos confins da Louisiana... quero saber de vocês... vocês gostam... não gostam do Tex... acharam interessante... esse novo formato... que a Mythos está trazendo... né... de 3 em 1... um encadernado um pouco mais... é um encadernado... né... ao invés de ser... as edições... soltas... como eram... era publicado até então... então... quero... bem... comentem... a gente com vários comentários... enquanto isso... me sigam nas redes sociais... arroba para as quadras... a gente fala sobre filmes e séries... tem o link da Amazon... qualquer compra... o link da Amazon... ajuda muito o canal... o Tex Wheeler... e coisas da Mythos... coisas da Polini... coisas de várias... várias edituras... vocês encontram... na Amazon... e clicando no link... aqui embaixo... vocês podem comprar qualquer coisa... qualquer compra... que for feita... vai ajudar bastante o canal... a sempre trazer coisas novas... além disso... tem o Fortaleza Quântica... que é o podcast... onde eu... são os amigos meus... principalmente Rafael... do Multiverso 38... a gente conversa sobre filmes... séries... quadrinhos... faz entrevistas... episódios atemporais... porque tem várias recomendações... então procure o Spotify Accurate... ou qualquer outro agregador de aula... a gente se vê no próximo episódio... até mais... e bons quadrinhos... até mais... e bons quadrinhos... até mais... e bons quadrinhos...